Sou como todos já sabem, amante latino Noites com mil aventuras, esse é o meu destino Porém se tu me quiseres te levo comigo E para o resto da vida terás meu carinho Eu te darei meus beijos, eu te darei meu amor Eu quero estar contigo, quero sentir teu calor Vivo sonhando contigo como uma tortura Queria que me quisesses com toda a ternura Dei tuas mãos e sorri caminhando comigo Eu sou feliz quando eu ando juntinho contigo Eu te darei meus beijos, eu te darei meu amor Eu quero estar contigo, quero sentir teu calor Sou como todos já sabem, amante latino Noites com mil aventuras, esse é o meu destino Porém se tu me quiseres te levo comigo E para o resto da vida nós viveremos juntos E assim nossos sonhos se cumprirão Com esse amor, com esse amor